Olha só pessoal, oportunidade batendo na porta aqui, onde é que eu tô falando, promoção, promoção extra aqui ó 18 no varejo, mas no atacado a gente derrubou pra 16 reais, shortinho aqui, tô falando da onde, olha só Calçadão Miguel Arraio, Seto Azul, Jaquelane, Indecidins, pessoal, olha só, o telefone nosso tá bem aqui ó 81 Pernambuco, nove na frente, 96 47 70 03 Shortinhos aqui maravilhosos, como vocês estão vendo 18 no varejo, mas no atacado a gente derrubou pra 16 apenas, olha só Além do item short, a gente tem também, saias também, um preço ótimo demais E eu percebi uma coisa aqui, que tem tamanhos diferenciados aqui, pra vocês aqui, é muito bom, olha só Show de bola As saias aqui, ó meu pai, as saias tem outras cores dela? Tem outras cores Pessoal, temos outras cores da saia também aqui, muito legal, olha só apenas, 16 reais, promoçãozinha extra Ô meu pai, me diga alguma coisa, que tecido é esse que o senhor trabalha? Esse é um brinho, um cetinho Um brinho cetinho É A numeração dele vai até quanto? Trinta e seis a quarenta e seis Pessoal, trinta e seis a quarenta e seis, muito bom, muito bom Eu tô com uma gripe, piscina gripe, horrível Vocês viram, né? Vocês viram Olha só, pessoal, aproveita a oportunidade Pessoal, agora deixa eu te fazer uma pergunta, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega pra discussão Dez peças Dez peças Discussões, transportadora O senhor faz correio, se a turma pedir Ah Faz também Pronto, excelente, show de bola Pessoal, o nosso porte aqui é short e saias A gente tem várias cores dela também, de tamanhos diferentes também, como vocês viram Então não perde tempo, não encosta na gente aqui Vou passar o contato nosso aqui pra vocês, ué Olha só, pessoal, nossa marca aqui, ó, tá vendo? Que bonito Jaquelã Índice Lara Confecções, pessoal, jeans aqui, moda 160 Cruz Tô falando aqui do calçado Miguel Arraes, hein? No setor azul, banco aqui 03, o telefone escolhido é isso, ó 81 Pernambuco, 9 da frente, 96, 57 Não, 47, 70 e 03 Então aproveita a oportunidade e encosta na gente aqui Pra tu ter sucesso na vida, tá bom? Lembrando, ao comprar o pedido, estudo através desse contato Pra ligar o cara do nosso conhecedor Leva-se aqui pra gente, tá começando a montar o celular, o nosso dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é o Dubai Das que eu quero compro, tá bom? Então vem ganhar dinheiro pra gente aqui Que o pai tá esperando vocês chegarem na gente E aí Obrigado.